Em mim, desde quando te entreguei meu coração Não vale a pena te deixar me trocar de viver Se morrer por ti, pra mim significa viver Ainda pode derrubar minha adoração Ainda pode derrubar minha adoração Eu vou para fazer a aliança que eu tenho com o Senhor Se morrer minha identidade é servo do Senhor Dentro da fornalha vou mostrar quem é Sendo quem eu sou e é o adorador Quem a morte vai nos separar, Senhor Não vou me dar que sou uma máscara em mim Desde quando te entreguei meu coração Não vale a pena te deixar me trocar de viver Se morrer por ti, pra mim significa viver Não vale a pena te deixar me trocar de viver Dentro da fornalha vou mostrar quem é Sendo quem eu sou e é o adorador Quem a morte vai nos separar, Senhor Sendo quem eu sou e é o adorador Sendo quem eu sou e é o adorador Quem a morte vai nos separar, Senhor Não vale a pena te deixar me trocar de viver Sendo quem eu sou e é o adorador No meio do corpo, Senhor O reino reconheceu Em nomeou Deus e o adorou E a identidade é servo do Senhor Dentro da fornalha vou mostrar quem é Sendo quem eu sou e é o adorador Vem a morte e vai nos separar, Senhor Vem a humildade e é Servo do Senhor Dentro da fortaleza vou mostrar quem és Sendo quem eu sou E é o adorador Vem a morte e vai nos separar, Senhor Vem a morte e vai nos separar, Senhor